Bom dia, irmãos, iras, irmãs, que todos tenham um dia abestalhado, abençoado, que Gertrudes, Genés, Jesus, os propeta, prometa, proteja, glória a Deus, adeus, perdão, perdão, entendeu, né? Gente, esse é disparado, o grupo que você mais passa vergonha. Me escreve um pouco, me esquece um pouco. É, errado ele não tá, né? É que o grupo hoje ainda não tá muito agitado, espera que o auge do erro dele ainda vem. Ah, qual que é? É, pelo amor de Denis, Deus, eu estou aqui tra-pace- trabalhando, tem mais de oito pessoas deleitando, digitando, eu tenho que tá aqui concentrado, é, cão, concentrado. Ih, já vi que hoje vou ter que trabalhar, né? Grupo quando começa a ficar animado com muita mensagem assim, o pessoal logo se empolga e já começa aquele festival de áudio. Gente, eu tô confuso, esses tercinhos aqui eu uso nesse grupo ou naquele grupo da Crisma? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Pronto, o pastor abortou. Acordou. Ih, se segura que agora vai ser chuva de bênção com uma rajada de bom dia, hein? Ah, que pregado, é preguiça. Tem mais de oitenta e cinco pescoço, pessoas nesse grupo. Vai, assina o salmo logo que eu tenho que mandar uma bíblia e duas palminhas. Ai, baranga, é, caramba. Salto, salmo, vinte e três, prostíbulo, pã, versículo quatro. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, esse é o gruta, gru, grupo, que eu fico mais negrão. Ne, nervoso. Gente, por que eles falam tanto de vara, hein? É, nesse ponto eu prefiro o grupo dos carnecistas, eles são mais objetivos. É um ou outro áudio pedindo pra alguém levar uma vela, uma toalha branca e só. Ontem mesmo você tava reclamando de uma mensagem engove, enorme, do Pico Chaminé, do Chico Chaminé, Xavier. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas. É a Geisa, né? É embaçado, né? É engraçado, né? Sempre quem manda um tamborzão, um louvorzão assim, são as mais desengonçadas, desafinadas. Ah, não é possível, Jesus não deve gostar dessa menina. É, dela ele até gosta, né? Agora do pessoal que é obrigado a ficar ouvindo ela cantar, misericórdia. Ah, pelo menos porque ela canta, o grupo sempre dá uma sossegada. Ai, glória, Paulo. Ah! Tá aí! Ah lá, não falei que o erro dele ainda chegava no auge? Era só uma questão de tempo. Ai, que vergonha.